Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série do modo carreira Memegre no FIFA 17, comandando a equipe inglesa do Southampton. Bem pessoal, hoje nós teremos um jogo importantíssimo para as nossas pretensões aqui na Liga Inglesa. Como vocês sabem, nós estamos brigando pelo título da Premier League, sim, conseguimos chegar até a ponta da tabela. E hoje nós vamos enfrentar nada mais, nada menos que os Spurs, o quinto colocado do campeonato, adversário direto nessa briga. E temos que tentar se manter aí, lá na parte de cima, né cara? Os Spurs que vão vir com sangue no zóio, né? O famoso sangue no zóio, porque perderam a EFL Cup pra gente na final, então a gente vai ter muita dificuldade. E além disso, galera, vamos dar primeiro aqui aquela entrevistazinha marota? Como eu sou muito ousadia, né cara? Eu vou vir aqui nos Spurs e irritar, eu vou irritar porque a gente ganhou deles, eu vou passar na cara. Cara, vamos ver aí o que o Oziel falou, ó. Fragilidade mental significa que os Spurs não vão vencer, cara. Meu Deus, meu Deus, vamos ver. Oziel jogou o Leia na fogueira, cutuconça com o Varacuda, vamos ver se vai dar certo. Além desse jogo, galera, nós vamos ter hoje a grande estreia da gente pela seleção portuguesa. Sim, nós vamos ter o nosso primeiro jogo comandando os Lusos. Eles vão enfrentar a Suécia ainda hoje, depois desse jogo contra o Tottenham. Eu estou muito ansioso, vocês viram no vídeo passado que a gente convocou a seleção. E eu estou muito ansioso pra ver qual será o desempenho da nossa querida seleção de Portugal. Vamos nessa, vamos pro primeiro jogo do vídeo de hoje, que vai ser fora de casa. Eu acho que eu fiz lambança, não era pra eu ter criticado o Tottenham. Fora de casa logo, né cara? Mas enfim, já foi feita a lambança, vamos ver no que é que vai dar, cara. Vamos sair de Pineda ali no meio de campo. Mais atrás eu vou dar a oportunidade pro Davis, que tá durante um tempinho jogando menos, né cara? Vamos deixar o Davis sair titular. Vou colocar o Gabigol lá na frente. E assim sairá o nosso time nesse jogo de hoje, beleza? Vou ser obrigado a deixar o Cáceres, mesmo com o Band-Aid aqui de titular, porque o Vandite tá machucado, ou melhor, tá muito cansado, né? Então eu vou deixar o Vandite aí no banco de reservas, beleza? Então vamos lá, vamos pro jogo. Time um pouco misto, porque tá todo mundo muito cansado, né? A sequência de jogos foi muito desgastante ultimamente. Ainda tivemos jogadores convocados pra seleção, então vamos manter um pouco aqui a calma com os jogadores da gente. E vamos ver se a gente consegue vencer aí os Spurs fora de casa. Nós estamos indo de 2x3x0 contra times grandes, né? Espero que a gente consiga manter o ritmo. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao White Hart Lane, casa do Tottenham Hotspur, para a partida entre Tottenham e a equipe do Southampton. É a reedição da final da FR Cup, com requintes aí. De muita emoção, porque nós estamos na liderança do campeonato inglês, 56 pontos, e o Tottenham está brigando pra entrar na fase de Champions League do campeonato. A gente já tá com a nossa vaga na Champions bem adiantada, cara. Não diria segurada, mas a gente já tá com a pontuação que nos garante pelo menos uma briga até o final por essa vaga. Agora a questão é tentar brigar pelo título, né, mano? Como vocês sabem, só nos restou o campeonato inglês, então nós vamos dar o máximo pra tentar conquistar esse título. Nós somos o melhor time fora de casa aí do campeonato, temos 30 pontos conquistados. Isso é muito importante, cara. A gente conseguiu uma regularidade tanto em casa quanto fora. Vamos ver se a gente consegue usar isso a nosso favor, tentar sair daqui contra o Tottenham com a vitória. O Tottenham vem com seu time aí titularíssimo, com o Eriksen, Coutinho, o Sissoko, o Ineyama, muitos jogadores interessantes aí no elenco de Maurício Pochettino. E o time ainda vem irritado, né, porque o Oziel deu aquela cornetada básica antes do jogo. É, depois ele se arrependeu, mas não dá mais tempo. Vamos lá. Tá rolando a bola para Tottenham e Southampton. Vamos ver no que é que vai dar essa partidaça da Premier League. Vamos marcar aqui, vamos marcar aqui. Tentou o cruzamento, o Bertrand tava no meio, mas a bola sobrou com o Walker. Pressão do Tottenham. Fez o giro Lallana, bateu pro gol. Então, LaFonte, defendeu o LaFonte. Caramba, eles vieram pra cima, hein, cara. Vieram pra cima. Acho que a minha provocação não surtiu muito efeito a nosso favor, não. Defendeu o LaFonte. Cruzamento que vem. Ih, Lallana matou, tocou o Aldevaro, salva o Cáceres na segunda chegada com o perigo deles. Complicadíssimo esse início de jogo. Felipe Coutinho botou na frente, carregou, ajeita de lado. Dividiu ali, sobrou que se socou, que bateu pra fora. E linha de fundo. Caramba, 12 minutos e até agora só deu o Tottenham. Vamos abrir os olhos, galera. A marcação deles tá muito adiantada. Os caras vieram pra ganhar mesmo. Vamos usar isso a nosso favor, né. Estão vindo pra cima, vai abrir contra-ataque, mas... Ih, sobrou a batida. Caraca, se socou, bateu na trave. Nunca estive tão arrependido de ter criticado o Tottenham. Vamos lá, galera. Agora que o jogo começou. Boa, Steven Davis conseguiu fazer o roubo da bola. Fabinho, dá pra dar aquela esticada. Boa bola, boa bola pro Gabigol. Gabigol com espaço. Vai chegando na intermediária. Limpa bem. Ajeita pra batida do Fabinho. Volmin teve que cair e defender. Aos 27 minutos a gente chega com perigo pela primeira vez no jogo. Com o Fabinho como elemento de surpresa. Soltando o foguete com a direita rasteiro. Volmin caiu até estranho, né. E mandou pra escanteio. A bola vem com a gente aqui, ó. Pineda. Deu aquela ginga de corpo. Ajeitou. A batida do André Silva. Agora sim. Volmin caiu muito bem pra meter pra escanteio de novo. E a gente acorda pro jogo. André Silva, o artilheiro da gente nos últimos jogos. Vira de primeira um meio voleio ali. Rasteiro. Que chutaço. Defesaça do Vorm também, hein. E vamos manter a mesma pegada aqui, cara. Lá vem. Pineda. Ajeitou. Pro André Silva. Pra bater. Bateu pro gol. Caraca. Esse goleiro é muito bom, velho. Mais um milagre de Vorm. Olha que defesaça. O gente foi colocado buscando o ângulo. E o Vorm se esticou todo pra fazer mais um milagre. Gabigol acabou entregando a paçoca. Vai chegando a lana. Lallana com espaço. Limpa pro meio. Vai bater pro gol. Lafonte defendeu. Que jogaço. Jogo bem aberto. Com chance pros dois lados. Agora foi a vez do Lallana. Ex-Liver por arriscar. E o Lafonte mais uma vez brilhar. Os goleiros estão se destacando até aqui. Foi de lado com o Ineyama. Lallana. Achou o flipão. Nossa, corte seco pra cima do Steven Davis. Vai chegando o Tottenham. Lallana ajeitou. Bateu. E figurinha repetida, né. Lafonte defendeu de novo. Só da Tottenham agora, mano. O jogo tá muito assim. Tem um período que dá muito Tottenham. Depois a gente conseguiu assumir controle. Depois o Tottenham voltou a pressionar. Vamos lá. Reta final de primeiro tempo. Cruzamento vem do Eriksen. Steven Davis subiu. Vai sobrar com o Eriksen ali pela ponta esquerda. Limpou. Vai carregando. Ajeita com o Ineyama. Tem que fechar esse chute deles. Olha a ajeitada com o Coutinho. Não pode deixar bater. Vai sobrando. Meu Deus. O goleiro voltou. Que é isso. Vem cruzamento do Eriksen. Aldevirel. Girou. Deixou na saudade a marcação. Ajeitou com o Eriksen. Não deixa bater. Girou. Bateu. O Lafonte. Nossa senhora. Os caras também estão arrumando espaço até onde não tem. Olha esse giro do Eriksen. Marcado por dois. A bola ainda conseguiu passar ali. O cara fez um movimento de ginástica artística aqui do lateral. Mas não conseguiu tirar ainda. Mais uma defesa do Lafonte que vai ser do nome da partida. Steven Davis. Vai para o cruzamento. Quem sobe? É Veld. Tirou a primeira. Na segunda fica com o Fabinho. Que já acha ali o Oberlan. É a nossa deixa. Contra-ataques. Neda. Viu lá na frente. André Silva. Vai usar o corpo. Acabou perdendo para o Roos na primeira. Ganhou na segunda. André Silva. E vai de área para fazer. Bateu. Bateu muito mal. Muito mal. Era a grande chance da gente abrir o placar. Eu tentei bater cruzado o rasteiro. Ele acabou pegando muito mal na bola. E a gente vira 0x0. Bem. Jogo muito bom. Muito equilibrado. Nossa postura realmente é retranca para sair dos contra-ataques. Porque não estamos no time titular até. Mas até o fato de eu ter provocado o Tottenham fez com que os caras viessem. Com muita vontade para o ataque, cara. Essa talvez tenha sido a chance mais clara do jogo. Apesar de ter sido nossa. Então a gente não pode despediçar chances como essa em um jogo desse. Em que nós estamos sofrendo pressão o jogo todo. Acho que eles não vão ter forças para vir do mesmo jeito aí. Com tanto... Tão frenético aí no segundo tempo. Mas vamos ficar ligados e tentar encaixar aquela jogadinha para tentar sair com o gol. Quem sabe com a vitória aqui do Arrach Lane. Bola rolando no segundo tempo, galera. Vamos lá. Bola ligada com o Sissokou que já ajeita no meio com o Dyer. O zagueirão se meteu lá no ataque. Vai carregando. Vai protegendo até a linha de fundo. Conseguiu cruzar. Lafonte dá uma espalmada. Voltou a bola. E Eriksen bateu. Lafonte. Milagre de Lafonte. Além de ser muito bom na elasticidade, nos reflexos. Ele se posiciona bem demais, cara. Olha aí. Mas aí também se a gente perdeu aquele gol feito, né? O senhor Eriksen também deu aquela colaborada com a gente hoje, né? Cruzamento vem. Toque de cabeça. Mergulha o Lafonte lá no cantinho. É escanteio. Já perdi as contas de quantas defesas o Lafonte já fez. Menos que 10 eu nem comemoro para a nota dele hoje. Só que o nosso time sem o Snyder não é nada nas cobranças de falta, né, mano? Vamos tentar arriscar de longe aqui com o Cedric. Mas eu não estou botando muita fé, não. Vamos ver. Bateu Cedric. Caramba. A bola parecia que ia para fora, mas de repente fez uma curva para dentro. E o Vormen defendeu. A bola rasteira. Com muita força. O Cedric pega muito forte na bola. Acho que é na trave, mas o Vormen não quis saber de conversa. Vamos ver aqui. Lá vem o Oberlan. Lá vem o Oberlan. Neida. Invade a área. Vai chegando. Ajeitou. André Silva girou. Bateu para o gol. Acabou batendo com a esquerda. Não é a melhor perna. Acabou batendo para fora. Mas já valeu. Ai, 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 mano. O Lamela fez uma jogadaça. Achou o Lallana que já toca para o Eric sem bater para o gol. Milagre de La Fonte. Mano, esse goleiro está mitando demais hoje, cara. Que absurdo o La Fonte hoje. Vamos lá. Mano, a gente merece ganhar esse jogo só pelo La Fonte. Davis. Dá o passe lá na frente. É o Xaraui. Sai para lá a marcação. Já botou na frente o El Faraó. Vai carregando. Que bolão de El Faraó. Para Pineda. Para Pineda. Para fazer. Bateu para o gol. Pineda. Gol. Do Sol Repton. O Berlan Pineda é o nome dele. Ele vai para a torcida do Tottenham. Se fosse na vida real, era a garrafa voando na cabeça dele. Copo. Pedaço de pau. Mas que contra-ataque é a bola que eu estava falando. Com a jogada espetacular pela esquerda do menino El Faraó. Que se encaixou perfeitamente por aquele lado, cara. Vou manter o El Xaraui pela esquerda. O cara está jogando muito. Está destruindo ainda mais. E o Pineda foi lá e conferiu, cara. Bela finalização para a felicidade de Oziel. Mesmo a gente tendo aí um Tottenham muito melhor no jogo. Na sua proposta de jogo. A gente conta com um La Fonte inspiradíssimo. E jogadores aí decisivos lá na frente para fazer 1x0. Vamos lá. E já erraram o passe. Já erraram o passe. A bola vem com o El Xaraui e é correria. É correria. Botou na frente. Pineda. Conseguiu passar. Jogadaça de Pineda. Ajeitou. Gabigol para bater para o gol. Vorme defendeu. Como melhora jogando para aquele lado. Olha o cruzamento que vem. Eveldi. Tira de cabeça. Está viva a bola com o Dyer. Limpou na muita facilidade. Chutou e o Cássio se mete na frente. Escanteio. Bem, vem mudança aí no nosso time, galera. Eu vou tirar o André Silva porque eu voltei jogo com o Portugal já, já. E eu não quero que ele se machuque. Eu fico cansado, né? Vocês estão entendendo. E vai vir para campo o Roja. Aí, aquele cara que eu não sei pronunciar o nome. Vem para o lugar do Davis aí de volante. No lugar do André Silva. Vem para campo o Baile. Que vai para a esquerda. E o El Xaraui vai fazer a de atacante no lugar do André Silva. Beleza? Acho que vocês entenderam aí. Vamos lá. Olha o Coutinho. Bateu para o gol. Meu Deus. Passa muito perto a finalização do Brazuca. E que finalização, hein, cara? Olha isso. Não deixou nem a bola cair direito. Por muito pouco, a gente não toma. Boa bola. Boa bola. É o Xaraui dispara. Bola para ele. É o Faraói para fazer. Mais um. Bateu. Vorm defendeu. Mas aí eu confesso que foi lambança minha, né, cara? É o Xaraui totalmente posicionado para bater de direita. Eu acabei puxando para o lado da perna esquerda, que não é a boa. Mas já valeu. Vamos lá. Oberlan. Oberlan. Limpa um. Limpa dois. Que jogada do Pineda. Invadiu a área. Bateu. Travado. Vai sobrar. O Jebs fez um giro. Bateu para o gol. Vorm. Que defesa. O goleiro deles também não fica para trás, hein, cara? Se de um lado o LaFonte está fazendo altas defesas, o Vorm também está salvando a pele do Tottenham em vários momentos, cara. Jogão de bola. Vamos fazer aquela cobrança curta que leva muito mais perigo, né, cara? Olha o Pineda. Ajeitou de lado. O Gabigol vai bater. Foi travado. Christian Eriksen. O lançamento. Subiu de cabeça ali. Vai sobrar com o Felipe Coutinho. Ai, meu Deus. Tira daí, Evelj. Pineda domina mal. Volta. Olha a virada. O toque na frente. LaFonte tira dali de qualquer maneira a nossa zaga. Mas a bola volta com ele. Triper vai bater para o gol. LaFonte defesaça. Defesaça do LaFonte. Depois de uma partida dessa, o LaFonte tem que ganhar uns três de over, velho. Tem que ganhar uma carta preta no Ultimate Team. Que partidaça do menino LaFonte. Até o Vorm está na área. O Tottenham sabe que é importante ganhar pelo menos um pontinho em casa. O LaFonte consegue espalmar e tira. A bola vai sair em lateral. Que drama. Olha o cruzamento. Tira dali o Cedric. Caramba. Acaba o jogo. É isso aí, galera. Fim de papo. Conseguimos a vitória muito sofrida, muito chorada, muito suada. Não vou dizer para vocês se foi um jogo justo. Porque, na minha opinião, o jogo foi bem aberto para as duas equipes. Qualquer um dos dois times poderia ter saído com a vitória. A verdade é que prevaleceu o nosso sistema de jogo de contra-ataques no jogo de hoje. O Tottenham, apesar de ter vindo para cima, não conseguiu fazer gols. Principalmente por causa do LaFonte. Que foi, talvez, a melhor partida dele com a nossa equipe até hoje, cara. Que eu já vi. Espetacular a partida do LaFonte. Sem dúvida nenhuma, ele merece ser o melhor da partida, cara. Tirou só 7.9. Mas, na minha opinião, olha isso, cara. 13 fucking defesas. O Vorm foi muito bem. Fez 8 defesas ainda. Mas o LaFonte destruiu, cara. O LaFonte merecia tirar um 10. Porque não passou nem pensamento hoje aí. Enfim. Depois do LaFonte ter mitado. A gente conseguiu aproveitar as chances. E conseguimos vencer, né. Que é o mais importante. Vitória fora de casa contra o Tottenham não é para qualquer um, não. Isso mostra que nós estamos fortes nessa briga pelo título. Estamos indo de 2-3 a 0. Um contra o Leicester. Um contra o Arsenal. E uma vitória contra o Tottenham. Será que a gente está bem, cara? Bem, pessoal. Chegou a hora da gente jogar pela Seleção Portuguesa. Sim, chegou aqui a hora de a gente jogar pelas eliminatórias. Enquanto isso, o Amave está reclamando. Porque ele disse que não está aí jogando muito. Eu disse a ele que ia ser importante no time. Mas ele não está tendo muitas oportunidades. Realmente preciso dar mais oportunidades para o menino Amave. Bem, pessoal. A gente vai ter jogo aí válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, beleza? Lembrando que estamos em março de 2017 aqui. Mas é o seguinte. Não é só porque é eliminatórias que vai ser fácil, não. Olha o grupo que a gente está das eliminatórias, mano. Temos Dinamarca, que é o líder do grupo até. É um time interessante. Mas olha aí. Tem Polônia de Lewandowski. Tem nada mais, nada menos que a vice-campeã da Eurocopa, a França. Tem a Suécia. E tem o País de Gales, mano. Então a gente tem aí praticamente quatro equipes. França, Polônia, País de Gales e Portugal. E a Dinamarca, tem cinco equipes praticamente. Eu diria que só a Suécia aí não vai brigar por vaga, cara. Então cinco equipes muito boas nessa briga pela vaga na Copa do Mundo, que são apenas duas vagas, como vocês podem ver. Lembrando que essas eliminatórias do FIFA não são exatamente iguais às eliminatórias aí na vida real. Na artilharia, vamos se atualizar. O artilheiro é o Eriksen, ele mesmo, com cinco gols aí da Dinamarca. Depois vem vários jogadores com três gols, inclusive o André Silva e o Mito, né, cara? O Mito, CR7, Cristiano Ronaldo. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Eliminatórias da FIFA World Cup. Tá aí a confirmação. E vamos nessa, porque a gente precisa de uma vitória pra se manter entre os dois primeiros, né? Lembrando que a Dinamarca ainda é a líder. Mas hoje a gente enfrenta aí a Suécia, que é a quinta colocada, ok, pessoal? Vamos lá. Estreia oficial. Vamos dar uma olhada aqui na notícia? Estreia oficial de Ozil se aproxima. Eu quero lembrar dessa estreia pelo futebol que mostramos, não pelo resultado. É isso aí, cara. E eu tinha dito pra vocês que quando a gente fosse jogar eliminatórias, quando a gente fosse jogar com seleção portuguesa, eu iria falar em português de Portugal, né? Então, vamos lá. Eu vou falar só por enquanto, porque eu tenho que me concentrar muito pra aplicar esse sotaque tão bem realista pra vocês. Durante o jogo eu vou falar em português de português de Brasil mesmo, mas por enquanto, enquanto estamos aqui na formação, vamos em português de Portugal, né, cara? Pra já sentir aquele clima de seleção. Que canecagem, né, mano? Mas vamos lá. Vamos sair com uns cancels do titular, porque o Sérgio que é da nossa equipe jogou a última partida, acabou ficando um pouco cansado, então vou deixar ele no banco de reservas. No ataque da gente, claro, temos ele, né? O Mito. É o Mito. André Silva. Grande esperança de gols pra gente. Temos aqui o Bernardo Silva, que vai apostar pela ponta direita. Já expliquei pra vocês no vídeo em que eu fiz a convocação, como eu iria jogar com a seleção de Portugal, pelo menos de cara. E aqui na esquerda, claro, temos o Gajo, o Menino. É, meu amigo, é brincadeira o que esse cara joga, hein? Vamos lá. Vamos com o Cristiano Ronaldo aí pelo lado esquerdo da nossa equipe. Então vamos pro jogo aqui no estádio do Valde Stadion em Portugal. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Valde Stadion, estádio aqui em Portugal, para acompanharmos a minha estreia oficial pela seleção portuguesa. Muitos portugueses estão aqui no estádio para apreciar o futebol da atual campeã europeia. A seleção de Portugal vamos enfrentar nada mais nada menos que a Suécia. Uma seleção razoável, principalmente depois perder o Zlatan Ibrahimovic, né? Estamos atualmente na segunda posição do grupo. O líder do grupo é a Dinamarca. Temos a Polônia muito em cima da gente também. Então temos que ficar ligados para não perdermos essa posição aí de classificação para a Copa do Mundo. Está aí o menino Oziel preparado para a partida. E está aí as feras da seleção portuguesa. Aí o zagueirão Pepe do Real Madrid. Vamos para o jogo, cara. Muito bem, pessoal. Que momento emocionante. Estamos ouvindo aí pela primeira vez o hino de Portugal jogando pela seleção portuguesa. Que beleza. Até rimou aí a minha colocação, né, cara? Fim de hino. Está aí. A torcida faz a festa aqui no estádio. E aí vamos ao hino da Suécia. É sempre muito legal esses momentos de jogo de seleção, né? Aqui no FIFA 17. Está aí. Realmente não temos mais Zlatan Ibrahimovic jogando pela Suécia. E é bom, né? E é bom. Ainda bem. Beleza. Zlatan Ibrahimovic que é nosso jogador aí na próxima temporada. Já foi confirmado a contratação para o Southampton. Está aí o cumprimento das duas equipes. A gente está se aproximando no momento do jogo. Está aí o Garro. Cristiano Ronaldo. Grande esperança de gols da gente. Está aí o Rui Patrício. Um goleiraço também. E está aí o Pepe. Jogador, como eu falei, do Real Madrid. É uma seleção muito forte. Não é à toa que somos atuais campeões da Liga da Europa, né? Eu esqueci o nome. Eu sempre confundo Liga Europa com Eurocopa, cara. É uma beleza. Mas beleza. Vamos lá. Vamos para o jogo. Bluza, galera. Vai ser dado pontapé inicial. Agora já dá para falar em português do Brasil, né? Porque eu não aguento mais. Está valendo a bola, galera. Bola rolando para Portugal. Portugal e a equipe da Suécia. Nossa estreia oficial pela seleção portuguesa. Espero que a gente consiga desempenhar um bom futebol. O bom de Portugal é porque o estilo de jogo é bem parecido com o Southampton. É um time muito veloz, né, cara? Então a gente vai conseguir desempenhar um futebol semelhante. Até a formação eu fiz questão de deixar bem parecida ali. Vamos lá. William Carvalho. Achou o João Mário. Ajeitou. Para a batida do Cancelo, ele foi travado. Foi cancelado o chute dele, na verdade, né? Olha lá. Entregaram a paçoca. André Gomes em cima do Lindem Lof. E aí escanteio. Primeira chegada de Portugal aos seis minutos de jogo. Só não foi gol porque o cara se meteu na frente, né, cara? Desviou com o joelho. Nossa senhora. O cara deu tiro de meta, velho. Como assim, Brasil? Ou eu estou cego ou o juiz está. Porque para mim isso aí foi um escanteio claríssimo. Bernardo Silva. Acha ali na frente o João Mário. Ih, disparou o menino André Silva, hein? Aí não, André Gomes. Ajeitou para o João Mário. Para bater para o gol, João Mário. E o Johnson defendeu. Belíssima defesa do goleiro sueco. Ih, eu pensei que era o André Silva, mas era o André Gomes. Os caras estão mudando de posição bem, hein? Então, só vai. Só vai esse R7. Subiu de cabeça. Subiu o Olson. Voltou o João Mário. Bernardo Silva. João Mário. Ajeitou. Dá para bater. Não dá mais. Antunes. Dá o tapa de lado com o Pepe. Ele ajeita com o Bernardo Silva. Pega bem na bola. Prefere o passo. Olha a batida do André Gomes. Defendeu o Johnson. Mais uma chegada da gente aos 11. João Mário. Conseguiu tocar. William Carvalho. Boa chegada da gente. Bernardo Silva. O André Silva passou. Bola para ele. André Silva na trave. Deu aquele cartão de visitas do nosso jogador, hein, cara? Bola sobrou com quem? Com Cristiano. Boa bola. André Silva faz o giro. Agora ele não erra. Bateu em cima da marcação. Entregaram o ouro. Entregaram o ouro. Bernardo Silva. Muito habilidoso. Solta a bola do lado. Cancelo. João Mário. William Carvalho. Já disparou ali na frente o André Gomes. Ele ajeita. André Silva faz a proteção. Procura alguém para jogar. Cadê o CR7, hein, cara? Ele achou o André Gomes. Bateu para o gol. Johnson. Defendeu. Está aí o monstro. Está aí o monstro. Eu chamei e ele apareceu. Eu chamei e ele apareceu. Cristiano Ronaldo. Vai chegando o Cristiano Ronaldo. Vai ser o R7. Mais um dibre. Faz a girada. Ajeitou. Pro chute do André Silva. Pegou o goleiro João Mário. Está lá dentro. Gol. 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 É gol de Portugal. Gol. É o primeiro gol de Portugal com o comando de Oz. É gol de Portugal. Gol. Entendedores entenderão essa narração. Gol de Portugal. Cristiano Ronaldo pinta e borda pelo lado esquerdo. A bola sobra com o gol de Portugal. É gol de Portugal. João Mário para bater para o gol. Ele vai abraçar o novo treinador mostrando que o time está em sintonia com o técnico. Que beleza. 1 a 0 para Portugal. Em Portugal. Gol de João Mário. Com a jogada, né? Aquela jogada típica de um mito, né, cara? Lá pela esquerda. Beleza. Não vou nem comentar. Recuperação da gente. Bernardo Silva já meteu o dibre. Acabou perdendo, mas é falso. Ai, 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 ai. Meu Deus, meu Deus. A mão no controle chega a tremer agora, amigo. Falta para Portugal de longe. Daquele jeito. Já tomou distância. Pegou os cinco passinhos. Abriu as pernas. Olhou para a barreira. Respirou. Fez a pose dele. Olhou para o telão. Passou a mão no cabelo. Se preparou. Vai para a bola CR7. A falta é boa. Pera na direita. Falta o Ronaldo. Gol. De Portugal de Portugal. Cristiano Ronaldo é o nome dele para explodir o estádio. Eu avisei. Ele vai de novo comemorar comigo porque eu sou fã dele. Então, ele tem que me dar um abraço, né, cara? Porque sacou-me, né? Cristiano Ronaldo, camisa 7. 2x0 Portugal ao maior estilo do cara, hein? Que cobrança magistral. Muito bem. Fim de primeiro tempo. Fim do primeiro tempo do baile aqui no jogo. Porque está sendo um jogo fácil, né, cara? É como eu disse. A Suécia é um time, talvez, o time mais inferior do grupo. Então, o cara está deitando e rolando por cima da Suécia. De novo, né? Cristiano Ronaldo faz um gol. Dá um passe para gol. E a gente vai vencendo por 2x0, por enquanto, nesse primeiro tempo. Vamos lá para a segunda etapa. André Silva. Está faltando o teu, hein, cara? Bola com o João Mário. Olha o André Silva passando. Bola com ele. André Silva. Parou, brecou. Trabalha a bola com o William Carvalho. Tapa de primeira do André Gomes. Para o João Mário, para o André Gomes. Para o Cristiano, para o Cristiano, para o gol. Defesaça de Johnson. Já pode falar para os filhos dele. Olha, eu parei o CR7 em uma jogada, cara. Porque foi uma defesaça. Olha isso. Muito reflexo. E a bola vai para esse canteio. Cruzamento que vem na área. O toque de cabeça vai para fora. O toque do Cancelo. João Mário. Abre o jogo. Bernardo Silva. Colocou na frente o Bernardo Silva. Boa bola, João Mário. Que bolão para o André Silva. Limpou. Bateu. Johnson de novo. Eu apostei que o goleiro ia vir desesperado. Por isso eu já dominei tentando dar um drible nele. Mas não deu certo, né, cara? Ele acabou fechando bem o ângulo. Ramad. Puxou o cruzamento. Pepe não vacila. Não, Pepe. Caramba. Pepe moscou. Defesaça do Ipatrice também. Dispara ali pela esquerda. O CR7. Lá vem Cristiano Ronaldo. Tentou meter a carretilha. O cara está abusado. A defesa tirou. André. João Mário. João Mário bateu para o gol. Johnson defendeu. O goleiro deles também está sendo nome importante na partida, hein, cara? Várias defesas importantes. E o João Mário é um meu campo muito bom, cara. Estou surpreendido com ele. É tipo um Renato Sanches da gente, tá ligado? E o Renato Sanches também é português, né? Enfim, eu esqueci de convocar ele, mas eu posso convocar na próxima. Vem cruzamento. Subiu o Cristiano. Para fora. Foi o André Gomes que subiu ali. Passou muito perto a bola. Eu mirei no Cristiano, mas quem subiu foi o André Gomes, ó. Desviou. Quase, quase o terceiro. Bem, pessoal, vamos às primeiras modificações aqui. Vão entrar Nani e Adrien Silva. O Adrien Silva entra no meio-campo no lugar do André Gomes. O Nani entra no lugar do André Silva, porque está cansado, né? Jogou pela nossa equipe no último jogo. Então, o Nani vai fazer a ponta esquerda e o Cristiano Ronaldo vira centroavante a partir de agora. Lá vem Nani, lá vem Nani. Tentou o Dibre. Voltou com ele. Ele é muito habilidoso, cara. Vocês não têm noção. É cinco estrelas de Dibre aqui, velho. Cinco estrelas de Dibre aqui, velho. Lá vem Nani, Wilson. Boa bola. Ajeitou ali com o Antunes. Não foi boa bola, não, mas deu certo. Adrien Silva. Boa bola aqui com o Bernardo Silva, que faz um giraço. O que é isso, juizão? Penalidade máxima para Portugal. Uma jogada espetacular do Bernardo Silva, hein, cara? Olha o drible que ele dá para cima do marcador. Mano, Portugal é muito liso, cara. É uma seleção muito boa de drible. Tem jogadores como Cristiano Ronaldo, Nani, Bernardo Silva, Quaresma. Só jogador de muito drible, cara. É muito legal jogar com esse ataque tão de Dibre, né? E vai para a bola ele. Cristiano Ronaldo. Partiu o CR7. Partiu o CR7. Bola com chute. Eu perdi um pênalti, né? Nem com o Cristiano Ronaldo essa zica sai, velho. Nem com o Cristiano Ronaldo. Mas é para consagrar o goleirão, né, velho? O goleiro está indo muito bem. Eu não bati tão mal. Foi no canto, né? O goleiro acertou o canto e defendeu. Fazer o quê? Com toda a classe que o Pep sempre teve, né? Ih, rapaz. Olha o Bernardo Silva. Fez a festa aqui. Abriu o jogo para ele, para o monstro. Botou na frente o Cristiano Ronaldo com a perna direita. Fuzilou. Johnson defendeu. E aí eu tive mais um problema daquela síndrome do Cristiano Ronaldo, tá ligado? Porque tinham três caras sozinhos dentro da área. Não, mas é o Cristiano Ronaldo. Eu tenho que fazer o gol com ele. E acabei perdendo o gol. Acontece. O João Mário avacalhou a parada, velho. O João Mário fez lambança. Vai chegando a equipe deles. A batida para fora. O Edith bateu. E a bola vai para a linha de fundo. Agora deu certo. Agora deu certo. Nani. Abriu espaço na defesa. Foi carregando o menino Nani. Foi carregando o menino Nani. Disparou ali na ponta direita o Bernardo Silva. O contra-ataque é muito bom. Ajeita. Ajeita. Bateu. Defende a defesa. Bola sobra com o João Mário. Passa o pé em cima da bola. Girou. Ajeita de lado. Antunes. Olha a chegada. Antunes fica com ela ainda. Deixa de lado. João Mário. Para Cristiano Ronaldo. O giro do CR7 para fazer mais um. Bateu para o gol. Gol. Sim. E vai se tornando o vice-artilheiro aí das eliminatórias. Com certeza ele vai vir a ser artilheiro. Com certeza ele vai vir a ser artilheiro. Estou com a certeza, cara. Fiquem ligados. No momento é que apita o árbitro e finaliza o jogo 3x0 em Portugal. Para cima da seleção sueca. Estreamos muito bem. Com o pé direito. Muito boa mesmo a partida da gente. Foi 3x0. Mas foi jogo para 5, 6, 7x0. É porque o goleiro deles fechou o gol. Pegou o pênalti e tudo. Mas está aí. 19 finalizações a 1. Não foi só uma finalização da Suécia. Vou falar a verdade. Teve umas 3 ou 4. Mas a gente esmagou a Suécia, cara. Jogamos muito bem. Quem foi o melhor da partida? Obviamente que foi o João Mário. Claro que eu ia dizer que era o João Mário, né, cara? Foi a mesma nota da fera lá, né, velho? A mesma nota do Cristiano Ronaldo. João Mário teve nota 9.4. Nos outros resultados, a França empatou com a Dinamarca. Resultado excelente porque faz com que a gente assuma a ponta da classificação aqui das eliminatórias para a Copa, cara. Temos agora 15 pontos. A Dinamarca tem 14. A Polônia tem 13. Por incrível que pareça, pelo visto, mano, a França vai ficando fora da Copa, hein? Vão ter que se recuperar muito para conseguir essa vaguinha porque ficaram para trás aí na classificação dessas eliminatórias. E por falar em França, no próximo vídeo, galera, a gente já vai ter jogo contra a França. Talvez o maior confronto dessa fase aqui de grupos. Teremos França e Portugal em Portugal também. É a chance da gente, quem sabe, já eliminar uma seleção candidata a título da Copa do Mundo, hein, cara? Seria excelente para a gente. Está aqui a confirmação de que Oziel vence o primeiro jogo. Todos trabalhamos no treino para conseguirmos esse resultado, é o que falou o menino Oziel. Foi uma vitória muito boa, cara. Gostei demais. A primeira experiência com o time foi excelente. Espero que a gente consiga evoluindo aí a seleção portuguesa para, como eu falei, quando eu assumi a seleção, né? Chegar na Copa do Mundo com chances de ser campeões da Copa do Mundo, né, velho? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. No próximo vídeo, como vocês viram, vai ter jogo contra a França. E vai ter jogo válido pela Premier League também, jogando já pelo Southampton. Mas eu estou querendo saber essa questão da França. E no jogo da Premier League também vai ser uma pedreirinha bem bonita, né, cara? Teremos aí o Manchester United. Como eu disse para vocês, estamos numa sequência dificílima pela Liga. Mas temos três vitórias em três jogos muito difíceis. Então vamos tentar manter aí o ritmo para tentar ganhar esse caneco no final da Premier League. Vou ficando por aqui, galera. Não esqueçam de deixar aquele like. Eu conto com o like de vocês. Ajuda demais na divulgação e no reconhecimento do nosso trabalho. Não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. De me seguir nas redes sociais. Meu Twitter, Instagram e Facebook estará na descrição do vídeo. Segue lá. E também não se esqueça, claro, se você ainda não for inscrito no canal. De se inscrever para não perder mais vídeos aí da nossa série do Modo Carreira. E também os outros vídeos aqui do canal. Tamo junto. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. E fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau